Hoje, na hora de São Basílio e São Gregório, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. São Basílio e São Gregório, são do século IV, desenvolveram uma grande amizade a partir da busca de Deus e do serviço à Igreja. Que nesse dia possamos meditar e buscar também, desenvolver boas e santas amizades que nos ajudem a buscar a Deus e a servir a Igreja. E neste dia, o Salmo que nós meditaremos é o Salmo 97, 98, na sua terceira estrofe que diz Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor a terra inteira, alegrai-vos e exultai. Ainda estamos no tempo do Natal e o salmista nos convida a contemplar a salvação do nosso Deus. Para os homens da antiga aliança, os judeus, do qual o salmista está incluso, as salvações de Deus sempre foram intervenções de Deus na história. O povo estava escravo no Egito, Deus interviu e libertou aquele povo no Egito. E assim, inúmeras intervenções que são narradas nas Sagradas Escrituras, onde Deus salva o seu povo. Mas agora, no Natal nós contemplamos a salvação, que não é mais um evento, não é mais uma intervenção qualquer de Deus na história. É o próprio Deus que se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A salvação é uma pessoa que se encarnou no ventre da sempre Virgem Maria, o qual nós chamamos de nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos, nesses dias, resgatar uma antiga tradição tão bela de visitar os presépios, as lapinhas, onde nós podemos contemplar a salvação. E a forma como Deus nos salvou, enviando o seu Filho para nascer de uma mulher, da Virgem Maria. Então, se você tem um presépio na sua casa, na sua paróquia, na rua, num comércio que você possa visitar porventura hoje, se você encontrar o Menino Jesus na manjedoura, pare. E aceite esse convite do salmista que diz que os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. olhe para aquela criança ao lado da Virgem Maria e de José e contemple o nosso Salvador, o verbo que se fez carne, que por amor a nós, mesmo sendo todo poderoso e eterno, aceitou assumir a nossa natureza para nos salvar. E assim, concluímos rezando mais uma vez a terceira estrofe. os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, alegrai-vos e exultai. Amém.